Música Olá, olha que bacana a história que nós vamos contar hoje aqui no gente.com Há três anos, quatro pessoas com idades e vivências diferentes formaram um grupo que eles deram o nome de coletivo Eduque Ação O objetivo comum era descobrir ao redor do mundo iniciativas inovadoras, espaços de aprendizagem em sintonia com os desafios do século XXI Eu converso hoje com jornalista, escritor, esse menino muito animado, divertido, que vocês já vão poder conhecer Que é um dos integrantes desse grupo, o André Gravatá Ele é de Embu das Artes, São Paulo, está morando agora em São Paulo na capital Pai pedreiro, a mãe costureira e a experiência desse grupo resultou no livro Volta ao Mundo em Três Escolas Uma experiência que também foi muito marcada pela sua experiência de vida, a sua experiência com a educação André, você foi um menino que não teve muitas oportunidades nas escolas por onde você passou Você teve que ir buscar por conta própria, digamos assim? Como é que foi a sua vida educacional? Então, Mira, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você E podendo compartilhar algumas reflexões sobre a vida e sobre a educação principalmente E eu sinto que o meu percurso de educação foi muito baseado nesse pêndulo da escassez e da abundância Porque eu acho que por mais que eu tivesse, sim, eu tive muitas situações chatas durante as escolas em que eu passei Eu passei por seis escolas públicas diferentes, por mil motivos eu mudava de escola E eu vivia situações do tipo um professor chegar na sala de aula e falar em alto e bom som Que ele um dia veria os alunos dele nas páginas dos jornais, mas nas páginas policiais Ele falava isso? Ele falava isso. Ele era um deseducador E além disso eu tive também outras experiências estranhas do tipo minha mãe um dia E conversar com um dos professores numa reunião de pais Porque eu tinha um professor que dava falta para todo mundo Na hora da chamada ele ficava lá sozinho olhando para a folha dele e dando falta E falando os nomes sem nem olhar nos rostos dos alunos E aí minha mãe foi um dia reclamar e falar que ela queria assistir uma aula Para ver se era verdade o que eu dizia para ela, o que os outros alunos estavam dizendo para as mães Que o professor não prestava atenção nos alunos E aí o professor disse que ia processar minha mãe se ela fosse assistir uma aula E eu realmente na época no ensino médio e minha mãe também A gente acreditou que o professor ia processar a gente Então minha mãe falou, não vou ir nessa aula, vai que esse professor me processa A gente vai estar em problemas Mas pelo que você está contando aí, os seus pais, pessoas simples, como eu falei agora na abertura Eles tinham todo um interesse pela sua educação, tentavam se envolver Quer dizer, que bacana isso Sim, 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 sem dúvidas Mas meu pai tem um olhar que é mais cuidadoso em relação a estar presente na escola Conseguir pelo menos acompanhar o fluxo que a escola traz, né Só que eu acho que uma questão que eu fui refinando ao longo do tempo Foi essa de que por mais que a escola, frequentar a escola Seja já um processo interessante no caso da diversidade que você encontra lá Acaba sendo uma série de vínculos sociais que vão se formando nesse processo Eu sinto que a escola, como ela é hoje, ela é um modelo muito focante Tanto para os alunos quanto para os professores, né E aí, para trazer essa minha história também da minha experiência nas escolas para o lado positivo Eu também tive professores que mesmo no meio lá de um deserto conseguiam fazer com que um oásis surgisse, sabe Então eu tive uma professora que ela chegava na sala de aula com um computador velho Que ela colocava um CD e às vezes o CD nem entrava E aí ela começava a ler alguns textos com a gente Textos que ela encontrava naquele CD Textos diversos, desde sobre biologia, sobre matemática, sobre, enfim, diversos temas E a gente ficava lá em roda em torno dela, em torno do computador, lendo aqueles textos E era uma aula de português que ia muito além da aula de português Então eu sinto que o que me marcou muito profundamente na minha experiência com a educação Foi por um lado essa escassez artificial que a gente encontra nos lugares, né Como se nada pudesse acontecer, como se não desse para fazer E isso é importante você falar, porque a gente justifica tudo nessa escassez E na verdade não precisa ser assim Uma escola, ela pode ser boa, mesmo com uma infraestrutura que deixa a desejar, não é? Não é verdade? Na verdade dá para fazer muita coisa potente Dá para fazer muita coisa Dá para fazer muita coisa potente, sem dúvidas Tanto professor tão interessante, tão criativo Que inventa mil coisas com o pouquinho que ele tem na mão, não é? Sim, sim, eu sinto que nesse nível individual Todas as pessoas podem criar coisas potentes, né Seja o educador, seja a pessoa que está lá em uma empresa Seja a pessoa que está no serviço público ou em outro posto Acho que nesse nível individual, sem dúvidas, dá para fazer muita coisa E sem dúvidas, acho que a gente tem dois caminhos grandes a serem empreendidos assim Para mudar a educação Um é nesse nível individual Os professores, os pais, os alunos perceberem que eles podem assumir outros papéis E outro nesse nível mais de escala mesmo, né? Como que o governo, como que os governos, as políticas públicas Começam a dar conta desses desafios que a gente vê hoje, né? A sociedade mudou, os alunos mudaram, os professores, né? A gente não pode achar que dá para colocar 40 pessoas numa sala de aula Uma na frente da outra, olhando para a nuca do outro E colocar uma pessoa lá na frente, sozinha E achar que essa situação é uma situação saudável, né? Achar que tantas pessoas diferentes podem ser tratadas como pessoas iguais Que tem a mesma avaliação, que tem as mesmas perguntas, as mesmas propostas Como se elas não tivessem sonhos Como se elas não tivessem seus próprios caminhos, né? Para serem lapidados Como se elas não fossem singulares Você como estudante, então, na sua opinião, esse modelo estaria equivocado? Sem dúvidas, não tenho dúvida De que o modelo que coloca as pessoas todas numa caixa Achando que elas são iguais, está equivocado Mas é possível outro modelo dentro da proposta que a gente tem Com escassez de recursos, com muita demanda Porque são muitas salas, hoje você falou com 40 pessoas É fato Um professor tem que dar conta de 40 alunos Existem formatos, a gente já vai entrar lá Até nas experiências que vocês viram em outros países Que são possíveis Mas dentro do que você vivenciou Um aspecto que você não comentou aqui Que eu acho que também fez muita diferença Você citou o professor, você citou a participação dos pais Mas a sua busca, a sua busca individual Eu imagino que isso tenha feito muita diferença A sua curiosidade É, sem dúvidas O aluno, vamos ao papel do aluno Sem dúvidas, eu até em algum momento Enfim, só mencionei o aluno brevemente Porque sem dúvidas ele tem um papel Nessa composição, aluno, professor, pais Em torno da escola O aluno, ele vem com um frescor No sentido de estar lidando Muito diretamente com essas novidades do mundo Ele está lidando muito diretamente com a tecnologia O aluno está lidando muito diretamente com Isso que para o professor É uma coisa ainda de descoberta, ainda maior Enquanto o aluno já chega lá Mexendo no celular e mexendo no computador Com muito mais familiaridade Às vezes o professor está nesse processo De entender melhor essa ferramenta Então o aluno, ele sem dúvidas Tem que se olhar de um jeito diferente E até o professor olhar de um jeito diferente para o aluno Para perceber que ele pode aprender com o aluno Muito mais É verdade Uma frase que eu gosto muito Que nem tem um autor conhecido Ela diz o seguinte Educação não é encher baldes Educação é acender fogueiras Eu acho que ela tem uma força muito grande Porque a educação que enche baldes É essa educação que acha que as pessoas são receptáculos vazios Que devem ser preenchidos Vamos colocar um monte de conteúdo lá dentro Com alguma coisa E a educação que acende fogueiras É essa educação que valoriza que as pessoas realmente são potentes Não existe esse olhar de ver as coisas vazias Existe um olhar de ver que já vem com um monte de histórias Tem um educador mineiro, o Tião Rocha Ele fala que não dá para olhar uma criança e achar que essa criança é uma página em branco Ninguém é uma página em branco Não dá para achar que você vai escrever nos outros É muito melhor você estar nesse lugar de ouvir e sentir E a partir daí criar alguma coisa Do que só achar que você vai chegar e jogar as coisas nos outros Claro, eu falo muito desse meu olhar Que se reconhece como educador Hoje eu me reconheço muito mais como educador Um dia eu estava até numa palestra, numa conversa E aí eu estava iniciando a conversa Me desculpando um pouco Falando que eu não tinha me formado em pedagogia Então eu falava de uma posição que é Um pesquisador que sai pelas escolas E que tenta fazer alguns projetos de educação E tenta dar um olhar um pouco mais profundo para isso E eu falei em algum momento que eu não era um educador E aí uma professora levantou e falou assim Eu acho que você ainda não aprendeu Porque se você já fez todas as pesquisas e ainda não percebeu que você é um educador Existe um problema muito grande E realmente cada vez mais eu percebo que é muito importante Você é um educador Todos nós assumirmos essa certeza mesmo E esse percurso no mundo, esse processo no mundo De que nessa conversa que eu estou tendo com você Eu estou auto-educando a mim mesmo E eu estou educando você E a mim também, com certeza E as pessoas que estão nos assistindo Gente, muito bacana Porque o André, esse menino tão jovem Eu vou para o intervalo comercial, só quero frisar isso Com toda a experiência de vida, com as carências que ele enfrentou Enfim, ele se tornou um jornalista, um escritor Palestrante, um grande educador Com vários projetos Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também Quer dizer, é por isso que ele está aqui Para contar essas experiências E as experiências das escolas Que eles visitaram Esse grupo de quatro amigos Que eles visitaram em nove países Nós fazemos o intervalo E já voltamos contando esses detalhes para você Tchau 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 Tchau